Fala galera da Paraíba, meu parceiro Del Ferreira, toca aí o sucesso do RL, sucesso do Robson Lima, com Del Ferreira, simbora! Se você não tem capacidade de amar, não faça que te ama sofrer É o RL falando de amor, bebê, simbora e me dê, sente bem Te quero tanto bem, que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar, todos seus efeitos bem na minha frente Mas eu me encontro aqui, não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade, a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo, o que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui, não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque sou todo amor, sou flor, sou ver, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão, eu me invento pra você Porque sou todo amor, sou flor, sou vespo, viver assim Com seu amor longe de mim, mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo, o que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui, não tem razões pra poder desistir Que a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque sou todo amor, sou flor, sou ver, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão, eu me invento pra você Porque sou todo amor, sou todo amor, sou flor, sou vespo, viver assim Com seu amor longe de mim, mas espera que eu estou chegando O que porém, dá пом motivational de mim, mas espera que eu estou começando Ainda da ficção se faz dia, não tem razões pra poder desistir